Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 7 de Fevereiro Saudação Trinitária Eis nossa sementeira, sementeira Akiropita Orione A sementeira junto com Nossa Senhora Mãe de Jesus E junto com Dom Orione, nosso Pai Espiritual E hoje nós vamos refletir e rezar sobre o sentido do jejum na nossa vida Logo, logo estaremos iniciando a quaresma e falaremos muito do jejum Mas hoje nós queremos pensar qual é o sentido das renúncias em nossa vida Para fazermos melhor a nossa fé Existir e operar É em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai E Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam São preceitos humanos Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Para entender a Palavra de Deus Jejuar Por que jejuar? Pra que jejuar? Hoje o Evangelho nos está falando de jejum O jejum que nós conhecemos Que tem sentido também De renunciar à carne De renunciar a alimentos Jejum não é dieta Jejum não é regime A dieta é para melhorar a saúde física Está ótimo O regime é para reencontrar Aquela antiga forma Da qual todos nós temos nostalgia É físico Também é importante Por que não? Mas jejuar É renunciar Coisas que Com a renúncia nós podemos crescer Renunciar Talvez Muito luxo Renunciar Bebidas Renunciar Aquilo Sem o qual nós vivemos E vivemos melhor E podemos servir Renuncia uma bebida Claro Porque você pode Com este valor Ajudar alguém Renunciar uma comida Mas para levar Para alguém Não renunciar 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 para deixar A carne estragar Não Não é isso Renunciar Significa Abdicar-se de alguma coisa Para fazer ao bem Renuncie aos palavrões Renuncie ao nervosismo Faça jejum Não vou dizer Não vou gritar Não vou agredir Não vou fazer fofoca É tempo de Jejuar Para se santificar No que você vai jejuar hoje Para ser melhor Do que ontem E eu Eu também vou pensar E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mãe de Deus Para que seja Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Nossas palavras As pessoas As pessoas Jamais Maldizendo Para tanto Peçamos A graça É a bênção De Deus Ele é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E a bênção E a bênção Amém Amém